Olá pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Rafael e bem-vindo a mais um episódio de Legend of Zelda Brave of the Wild. Hoje eu vou fazer... Como não? Eu tinha aberto dois santuários, eu acho que vou fazer os dois. Se um deles não tomar muito tempo, eu faço os dois santuários e vou direto para o local de encontro com o príncipe. Dos Zora, dos príncipes dos Zora, isso mesmo. Aí pelo menos eu só terei três orbes para colocar em coraçõezinhos ou... É, eu acho melhor o coração. Será que eu estou no lugar certo? Não sei. Deixa eu ver... É, eu acho que eu estou. Vamos lá. Se já não tiver feito... Ah, eu acho que eu só abri, não fiz não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aqui está... Ops, hehe, eu peguei um plano errado, quero dizer que não é. Pra cima, pra cima, vamos pescar essas válvulas aí, tá? Ok, eu acho que eu preciso usar um pouquinho mais. Droga, eu não consigo pegar uma bola. Ah, essa daqui. Ah, peguei uma bola. Não peguei a bola? Não, não peguei. A bola ficou ali. Me enganaram. A bola me enganou, a bola me dribou. Foi o dibre da bola? Caramba. Ok, vamos. Abaixa, abaixa. Essa bola me dribou, que coisa, hein? E aí, porra, na bola, sem querer. Eita, rapaz. Vou mexendo por aqui. Andar pra cá. Cancelar um pouco. Tô muito perto da birada. Ae, agora sim eu peguei a bolinha. Vai ficar, ó. Vai ficar, ó. Já foi um. Ufa. Deu certo, deu muito certo. Vamos pegar uma outra bola aqui. É, vamos levar conosco essa bolinha aqui. Né? Ok. Fica aí, bola. Não desce. Não cai, não. Não, eu não quero você não, cara. Eita, rapaz. Eita, rapaz. Cancela. Ah, tá, eu... Nossa, como eu sou... Ah, tá bom. É, eu quero complicar as coisas. E aí, a bola caiu. E aí, a bola caiu. Isso, ó. Consegui. Ufa. O negócio na minha frente e eu aqui, ó. Moscando. Bom, deve ter... Alguma coisa aqui também. Ah, com certeza. Olha só. Aê. Olha só, olha só. Tem... Um baúzinho. Silver Long. Ah, não tem espaço. Ok. Vamos ver aqui o que eu não quero, né? Tá bom. Vou tirar esse negócio aqui. É que eu prefiro esse daqui. Eu vou tirar uma foto dele. É isso mesmo. Silver Long. Agora eu vou tirar a fotinha. Tá, 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 tá. Câmera. Bom, vamos que era mesmo. Só fechis, né? Aê. Salvando. Silver Long. Vamos embora. Beleza. Tem alguma coisa aqui? Mas acho que não. Então vamos lá. Pular. Veio aqui. Peguei. Vamos lá, vamos lá. Ah, dá um leve gol. Let it go. Let it go. Let it go. Na verdade, já posso pegar isso aqui, né? Vamos lá. Vai, vamos lá. Ativando. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. Eu acho que eu preciso disso, né? Não sei. Mas pode vir. Pode vir que até... Nem precisava, mas eu tava querendo me pegar. virou o hotel e o né a tigela aqui né eu vou comer isso aí a tigela é uma delícia bom primeiro santuário já foi agora vamos para o próximo santuário que tá perto dos 12 horas lá que eu assustei jogando baú em cima dele aí ele ficou assim cuidado aí com esses baú puxar a espada e puxar a espada dele e foi quase que deu treta vamos lá e aqui tá meu cavalo que eu posso resgatar em qualquer dos estábulos ainda bem né não vou perder um cavalo porque ficou preso em um poste ou pelo menos não morreu afogado é é pelo menos uma coisa boa e ele sabe nadar melhor do que eu não é porque demorou tanto e aí eu sou cofi e xuri ai pois tem que mudar dos nomes e tá elevador descendo eu espero que seja também fácil né o outro foi fácil quer dizer a minor a aqui é teste de força teste de força pegar minha espada aqui e o que que é que aí a respeito não seja é e o que ela tá de brincador tá de eira O que é isso? vamos pegar aqui mais de gears aqui o bom disso é que eles renovam né vou apertar o botão errado, eu queria jogar isso vou pegar essa espada você vai pegar escudo não né ah também tem um monte de escudo bom, eu não preciso desse escudo alguns é, parece que foi fácil ah não, esse daqui comer uns ufa, consegui recuperar minha energia tem alguma coisa aqui? acho que não, mas se tivesse estaria aparecendo vamos ver o que tem lá parece que eu jogo um arco isso? como que está meu inventário de arco? é, 26 aquele lá ah, não, de boa assim meu arco é MUITO melhor ah, os meus arco coleção que a princesa Zelda me deu mais um mais um ah, é esse foi mais rápido hein uhul mais um mais mais Peter beleza então né agora você falta mais um para poder tá para você também agora você pode voltar a dormir bom mas bem pessoal não agora vamos pelo menos ao encontro do príncipe depois o príncipe o príncipe deve estar em algum lugar onde está o príncipe? ah eu vou considere como bom se você sentiria sabendo que você nos salvou é é é vai para a ponte Inigo e fale com o príncipe Sidon para mais informações ok tá chovendo nossa não, não é para subir não é para descer mesmo é é é né superfícies verticais ah essa ponte aqui né vamo 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 Aqui, em cima! Nossa, Sidon, príncipe de Zora! Ah, me desculpe a entrada. Se é Honrilha, eu estava esperando... Talvez nós poderemos falar. Ahá, Honrilha! Sim! Eu sabia! Ahá, Honrilha! Ahá, Honrilha! 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 ...de perigo por causa de uma... ...vindo da Féria Divina Vahultá. Por favor, prometa-me que irá nos ajudar... Obrigado, Link. Você, com certeza, é o homem que eu pensava que você era. Agora o domínio de Zora será salvo, com certeza. Não temos tempos a perder, se apresse e vamos, né, caminhando e cantando com o outro. E vamos seguindo em frente. Por causa da chuva, a encosta está bastante molhada para subir. Para chegar ao domínio, você irá precisar ir direto para um longo caminho. Como um Hillian, eu sei que você... A CIDADE NO BRASIL Tinha alguma coisa que eu deveria dar a você, esse é o suporte para mostrar que eu tenho fé em você. Elixir de eletricidade, dá um nível médio de resistência à eletricidade, útil contra inimigos com ataques elétricos. Este é uma bebida que irá aumentar a sua resistência à eletricidade. Eu não tenho certeza porquê, mas o efeito não parece funcionar com o Zoro. Talvez porque eles foram feitos especificamente para Helians. Eu deveria fazer maravilhas para você, afinal de contas, apesar disso. Eu deveria ir em frente e ter certeza que não tem nada estranho acontecendo onde você está dirigindo. Eu conto com você. Mas bem pessoal, vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. E no próximo capítulo a gente vai chegar em Zoras também. Então vamos abrir os pacotinhos, quer dizer, os baús, né? Vamos abrir os baúzinhos aqui. Primeiro Link Arqueiro. Olá. Não funciona? Não, não. Bom. Bastante peixe. Ótimo. Mais comidinha para a gente. Vamos ver o que temos aqui. Flechas... Ah, um arco. Estou cheio de arco, não preciso dele. Próximo é a Zelda da Wind Waker. Muitas frutas, muitos legumes. E ervas, né? Uhum. Temperos, eu acho. Vamos abrir o baú. Espero que venha alguma coisa aqui. Opala. Beleza. Algo para a gente vender ou usar para craftar coisas. Para aumentar o nível de defesa da nossa roupa, né? Vamos funcionar. Olha, vem um monte de caixas para mim também, né? Vamos pegar, acho que tem dinheiro. Uau, a túnica de herói! Nossa, de cara. Primeira vez em vídeo! Uma túnica de herói, me parece. Vamos pegar isso aqui. Eita, deveria ter trocado, né? Eu não quero gastar isso aqui. Vamos gastar o negócio aqui. Beleza. Próximo é o Link do Twinline Princess. filme sua 감�ña, moleque depois de animais. Não se não, tá세� res.. Nilce, marido. zich, ja… Lynda, fürsal! Ah, conversar e马co! Hum, caixa!!! Ensinostou a fim. Lembrando, e vamos falar bonita nasuas! Jamila, vamos procurar. o equivalente da princesa da tem lá e princesa é que poderia lançar a ver o arco já tô cheio de arco e fez um arco da família e agora vamos com o link do o eita faltou um link ali é que eu vou pegar é o link do mundo e o que temos aqui uma espada não precisa deus tô cheio de espada também e peraí que eu vou pegar além do mais tem que colocar para carregar esse negócio tá quase sem bateria tá bem que eu vi ó mas não vamos pegar o negócio primeiro não tá não tá piscando é que tá de boas é mais ou menos que beleza vamos do skyward os gordo e as caixas gigantescas sei lá porque mas tudo bem eu acho que é isso aqui né o que vem alguma coisa tá a faixa a faixa de trovão vou pegar esse negócio aqui e mais flecha dinheiro hahaha mais flecha aí sim bastante dinheiro e mais um dinheirinho aqui ó e isso aqui tá sendo um ótimo link velho tá vendo os dinheirinho aqui e vou ver o link do ocarina of time any um e aí Esse não né, essa é essa aqui né, mais um Opala, beleza, e por último o outro, o O link do Smash Bros que deveria estar funcionando aqui, ai consegui, mas a gente vai ficando por aqui, espero que tenham gostado, se gostaram deixe o like, adiçam seus favoritos, a gente se vê no próximo episódio, até mais, valeu, falou, tchau, tchau